Oi galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim, com nós também tá tudo bem, uma chuvinha maravilhosa aqui na roça, viemos aqui, sabe? É só pra ver como é que tá andando as coisas aqui, porque como nós veio tarde, teve jeito de fazer muita coisa não, sabe? Porque tá chovendo, como vocês podem ver, né? Tá uma chuvinha gostosa aqui, pra capinar, olha pra você ver, os matos, os matos tomou conta dos nossos meio tudo, só que pra capinar tá meio difícil, viu? Eu até comecei a dar uma limpadinha aqui, uma cavucada ali, ó, em volta das plantinhas, eu, meu marido, aí, ó, plantamos, ó, limpamos um pedacinho aqui, mas muito pouco, porque como choveu essa noite passada e hoje o dia inteiro, hoje é sábado, né? Aí a terra tá muito molhada, não tá dando pra capinar direito, só que a chuvinha tá ajudando bastante, olha aqui, maravilha, olha, maracujá, olha, gracinha, já já nós temos suco aí, ó, derrubou o pé, mas tá indo, nossas bananeiras, plantação de bananeiras, tudo bonitinho, pena que os gado, pena que os gado tá entrando aqui, e tá comendo um tiquinho ainda, viu, gente? Aí, ó, como vocês podem ver, as folhinhas dos milhos. Ainda tá mexendo um pouquinho ainda, mas fazer o quê, né? A gente vai insistindo. Mostrar a vocês aqui a abobrinha. Nossas abobrinhas, graças a Deus, parece que dessa vez vai dar certinho, ó. As raminhas dessas tá uma gracinha, ali também, ó, os matos tá começando a tomar conta, aqui tem esse pezão de feijão de corda, maravilhoso, que esse feijãozinho de corda é uma delícia, gente. Fazer uma farofinha, pra comer puro, sinceramente, eu não sou muito fã dele não, que ela é muito forte. E é isso aí, gente. Só pra atualizar vocês aqui, da nossa pedacinha aqui, nossa rocinha. Nós já viemos tarde. Aqui, gente, ó aí, coisa linda. Olha. Que prazer. Maravilhoso. Tem um cheiro. Aqui tem mais maracujá, ó. Ali, olha, gente. Esse maracujá aqui, olha o tamanho desse maracujá. Vou pegar aqui. Pra vocês verem, olha. Enche a minha mão. Ó, pra você ver. Coisa mais linda. Isso aí dá um suco pra família inteira, só ele. Aqui, acabei de ver. Vou tá colhendo ele, pra nós tá julgando no meio de uma abóbora. Ó, pra você ver que lindo. Aqui tem outro que um bichinho começou a comer. Ó. Se a gente não apanhar, os bichos acabam comendo. Aí a gente tem que apanhar eles, ó. Aqui tem outro. Tá miudinho ainda, mas já tem que aproveitar, porque senão os bichos aproveitam pra nós. E é isso aí, gente. Meu marido tá ali, ó. Todo encuído. E aqui a chuvinha veio, friozinho e bateu. Bom dia, galera. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Aí a gente veio pra fazer um serviço aí, mas... Tá meio agarrado, né? Aí já veio meio tarde. Aí tem um pouco de negócio na rua também, que a gente já deu uma mexida lá também. Então a gente tá fazendo as coisas na correria e aos poucos, né? E aos poucos, porque você trabalha. Nós só temos os fins de semana e feriado, né? A estrada não tá muito boa também. Nossa, a estrada tá difícil, viu? Muito buraco. Eles arrumaram ela. Tem um lugar lá que deu lama demais. Tá passando lá mesmo o perigo danado. O carro tá deslizando. A gente chegou aqui e fez o que pôde. Adiantou uns trenzinhos aí. Apesar que a gente queria fazer mais, né? Tem muita coisa pra fazer. Mas é isso aí. A gente faz o que pode. A gente tem a ligação da caixa que a gente fez. Você pode até abrir pra poder ver como é que ficou. É mesmo. Vamos lá. Mostrar o pessoal lá. Como é que ficou. A pressão da água era pouca. Fizemos a caixa mais alta pra dar pressão. A moiaçando colocou o inspetor, né? Tentado a dar pressão. Então, que graças a Deus tá pronto também. Já deu certo. Só que tem um problema na bomba que hoje não resolveu. Que é a bomba do poço. Ó. É verdade do ano, né? Gente, olha. Maravilha. A pressão dessa água. Isso é a água da chuva, né? Que a parou. Que as caixas lá em cima tá abertas. A gente tem a cisterna, como já mostrou no outro vídeo. Não, mas a pressão ficou boa demais. A bomba da gente também deu um problema. Vou ter que descer lá embaixo pra destravar a bomba. Que eu deixo a travada lá embaixo. Pra o pessoal não tirar ela daí. Que a gente quase não fica aí. Só que ela deu um problema aí também. Que parece que ela entupiu. Tô com um problema. Que ela tá mandando água parando. E fica forçando o gerador. A gente vai ter que descer pra poder tirar ela pra arrumar. E a outra bomba também do poço lá. Até hoje não arrumaram a bomba. A gente tá sem água ali. Total. E vamos ver aí uma fase. O bom que tá chovendo, né? Essa parte é bom que tá chovendo. É. Atrapalha nos pontos a chuvinha. Mas ajuda aí muito. Muito em outros. A gente vai fazer umas coisas picadas. Igual tem esse tipo que eu acabo de fazer. A gente vai fazer ainda. Tem que colocar pra ir. Mas como tem que esperar sobrar também a velha, né? A gente vai fazer o que pode. E o que tiver adiantando a gente vai fazer. A casa lá tá meio parada também. Que tá precisando de bater a laje nela agora. A laje é muito caro. Aí eu tô começando a juntar o dinheiro agora. Pra poder resolver essa casa da laje. E o que a gente puder ir fazendo aqui, a gente vai fazendo. Tá mexendo um pouquinho na cerca lá na frente. Os bois estavam entrando lá também. Olha lá gente, olha. Tem que tentar um fio de arame lá. Olha os danadinhos lá, ó. Vou dar um zoom aqui pra vocês terem vendo, olha. A parte de baixo ali ainda tem que precisar de fechar também. Que é a parte do outrozinho, viu? Só que parece que eles não estão preocupando agora. Porque eles não vão mudar pra ir. A gente vai ter que passar um fio de arame também. É, e o matinho lá. O matinho lá, lá vai crescendo, né? Tem que passar a ruga, nós mexendo também. É, eu vou tá mostrando eles lá. Pessoal que nós já tá indo embora, gente. Por isso que nós veio gravar aqui pra vocês rapidão. Olha gente, que lindeza esse pé de laranja, olha. Nossa, tá muito bonito, viu? Ah é, vou mostrar pra eles como é que tá nossos pés de arameixa. Porque nós mostramos só o dia que nós plantamos. E ele lá vai bem, gente. Lá vai bem, olha. Agora os milhos, parece que tá entrando um bicho pequeno e comendo as folhas do milho. Eu não sei se é o viadinho que tava andando aí na época, um tempo atrás. E nós até filmamos mesmo. Eu não sei se é que eu não sei se é que eu não sei se é os carneiros do cara também. Porque os carneiros passam ali, né? É, gente, procura. Volta lá nos vídeos. Nos primeiros vídeos lá. Que vocês vão tá vendo os viadinhos que nós gravamos ele. Eu postei esse aí, viu? Volta lá nos primeiros vídeos que vocês vão tá vendo o vídeo desse. Aí tem uns milho que tá ficando lá. Já foi cortado. É. Eu acho que é bizorrinho também. Porque eu acho, na minha opinião, Passou os bizorrinhos por conta que os bizorrinhos ficam muito nesses matinhos aqui, ó. E ele já acha a plantação no meio e mete bronca. É o lugar que tá ali há pouco tempo. É, já tá tudo sujo, gente. Olha. Eu, vai, 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 fica agarrado, é, mexendo em umas coisas, tipo a caixa ali, tipo lá na casa, outras coisas aí. E eu fico pelejando aqui com o matinho, mas com esse período de chuva, infelizmente, não tá tendo muito recurso, não. Porque é muita coisa pra cuidar, pra capinar. E, igual eu já falei, igual eu já falei pra vocês, eu tenho a nenenzinha, né? Ela, eu tenho a nenenzinha, então, no meio do mato a gente tem que, não pode deixar julgado, né? De qualquer jeito. Então, isso aí também ocupa muito tempo da gente. Então, tem que ir devagarzinho. Domingo já plantou, domingo já plantou tudo. É verdade, ó. As carreirinhas aí que eu ia mostrar pra vocês, gente. Domingo, foi domingo passado, não foi? Domingo passado. Foi, foi domingo passado. E nós tem o vídeo aí, gente. Até é boa pra cultivar, só que o problema é muito, a praguinha aqui dá demais, é bizorrinho. Bizorrinho. Aqui sim, gente, ó. Tá tudo plantadinho ali. Aqui é uns mais velhos que eu plantei em volta desse pé de mandioca. Já tá bonitão também. Tá tudo pegadinho, gente. Que nós plantamos aqui, ó. É, em volta aqui, ó. Aproveitando o espaço. Aqui também, eu achei que nem ia pegar, porque aqui é um pouquinho mais cheio de cascai. Mas pegou assim. Aqui tem até um turrãozinho em cima dele, coitado. Pegou, tá todos pegadinho. Os pés de andu, cadê? Ah, é. Tem os pés de andu ali, gente. Também. Que nós plantamos. Vou lá mostrar pra vocês. Tá bom? Aí, pessoal. Isso aqui é um pés de... Tem dois aqui, ó. Pés de andu. Não sei se vocês conhecem. Mas muitos aí devem conhecer. Aqui também tem uns. Eles estão meio sumidos no meio do mato, mas eles estão aí, ó. Ó. Tem uns aqui miudinhos. E... É isso aí, galera. Nós vamos estar indo embora agora. Porque nós estamos com medo da estrada também. Nós não sabemos como é que está. Aqui, ó. Aí, gracinha. Esse pezinho de tomate aqui, ó. Nós já até colheu dele hoje. Lá vai levando ali pra jogar no meio. Fazer uma sopinha e jogar no meio dele. Porque é uma delícia. Aqui. Nós temos um pezinho de chuchu. Que, ó. Chuchuzinho que não vai, viu? Nós estamos com uma falta de sorte. Nosso pezinho de café aí que nós temos o vídeo, gente, ó. Vamos plantando ele. Tá bem. Não sofreu nada. Ali. Vou mostrar pra vocês. O pezinho de romã que nós plantamos também. E a terra aqui é muito fértil, gente. Muito boa de cultivo. Aí, ó. Sofreu nada. Pelo contrário. Já deu até uma esticada a mais. Então, é isso, galerinha. Nós vamos chegar. Tá bom? Hoje é sábado. Se eu não me engano, 27, né? De novembro. Nós vamos estar chegando. Porque, igual eu falei. A chuvinha tá caindo. Nós já viemos tarde. Deve estar beirando umas cinco e meia, mais ou menos. E nós vamos embora porque a estrada tá bem ruim. Pra nós pegar a estrada à noite. Fica meio difícil, né, gente? Então, é isso aí. Vou estar mostrando pra vocês ali. Que nós já tá saindo. Vou estar mostrando pra vocês ali a rua. Que nós... O que que aconteceu com a rua. Que nós quase não tá tendo acesso aqui à chaca. Nós lá vai julgando pedra. Dando um jeito lá. Chegar lá, eu vou mostrar. Explicar pra vocês direitinho. Como eu vou estar mostrando pra vocês. Aqui, gente, ó. Meu marido já tá ali na frente. Tá aí na porteira. Fiquei aqui pra trás. Tô mostrando pra vocês. Que matão. Tá cheio de meia aqui, ó. Não dá nem pra saber o que que é meia e o que que é capim. Mas o tempo é curto demais, gente. Isso aqui já é aqui na frente, ó. Perto da casa aqui, ó. E eu vou estar atualizando pra vocês também, gente. Que eu mostrei. Eu trazendo as plantinhas. A pitaia. Mas aqui... E não mostrei eu plantando. Olha. Prantei uma pitaia aqui pra nós. Bem aqui perto de casa. Nessa árvore aqui. Pra subir aqui. E... Do outro lado aqui eu tenho... Umas ameocuca plantado aqui. E ali eu vou estar mostrando pra vocês também. As outras plantinhas que eu trouxe. E plantei. Pelo jeito vai dar certinho, viu, gente? Essas tá muito bonitinhas. Aqui tá um capimzão. Aqui, ó, gente. Uma roseira. Perdi a floração dela, ó. A floração que ela veio de lá de casa. Perdi. Mas tá bom. Ela tá linda, maravilhosa aqui. E logo, logo, eu tenho outra floração. O meu cróton aqui, ó. Plantei ela aqui também. Deu uma sentida. Porque lá em casa eu tava ficando na varanda. Aqui fica no sol pleno. E aqui tá uma outra roseira também, gente. Que eu plantei. Essa roseira é uma gracinha. Quando eu pegar a floração dela... Delas. Eu vou estar mostrando pra vocês. Tá bom? Aí, pessoal. Nós vamos estar... Indo embora agora. E agora nós resolvemos ir embora. Olha como é que o céu... O céuzinho tá, gente. Olha a ironia dele. Mas tá bom, gente. Porque os lados ali... Tá tudo muito pesado. Muito carregado. Tá vendo? Aí, galera. O que a gente tá querendo fazer, ó. Isso não fez buracão muito. Onde é que passou, hein? Pra nação, gente. É verdade. Da água. Das caixas d'água. E joga água pra gente. Só que aqui eles não socaram o lugar, gente. A água foi correndo. A água foi tirando a terra do lugar. Aí fazia esses buracos. Mas eles jogaram até caiu aqui dentro. Nesse mesmo lugar. A água escorrendo aí, gente. Que deu uma chuvinha agora. Amanhã nós vamos vir com mais tempo. Nós só começamos a fazer. Já a gente vai fazer essa barreira aqui com essa madeira. Pegar umas pedras grandes assim. Porque pelo menos a água não... A chuva não leva as pedras. É, aí a água... E você segura a terra toda aqui. Pelo menos aqui pra cá dá pra gente entrar. É, porque fica bem no rumo da porteira aqui, né? E fazer outro aqui, ó. Faz uma outra pequena aqui, assim. É perto do portão também. Fazer colocar uma madeira aqui, tampando e jogar umas pedras também grandes. E pelo menos a nossa entrada aí, a área fica desolada. Porque a terra vai... A chuva vai passar por cima, né? É, e aí vai parar ali, né? Naquela tábua lá. E já vai vir tampando, segurando a terra pra cima. Exato. Aí vai ficar bom. Aí vai essa ideia de fazer, né? Começamos a fazer ali, mas... Como o tempo fechou demais, choveu, a gente já foi... Ia continuar, né? E como a gente já tá meio tarde. É, e também já tá tarde aí, nós preferem começar o dia amanhã de novo, porque... Tem que começar a limpar essas vassourinhas aqui, ó. A gente pretende tirar essas vassourinhas e deixar... Aquele capimzinho lá, que parece uma grama. Que é, parece uma graminha. Nós vamos... Vamos deixar ele. Roçando, podando ele, né? Aí vai ficar muito bonito. Aqui já não vai plantar nada mesmo, por enquanto. Só não sei, uma florzinha, tipo assim. Fazer tipo um jardim, né? Vai ficar muito legal, gente. Mas olha pra você ver o capim. Essa área aqui tava toda limpinha, gente. Tá tudo cheio de mato agora. E tem que ir devagarzinho, porque o tempo é curto. É. Fê, né? Então, galera. A gente está indo embora. Muito obrigado aí pelo apoio de vocês. Gostaram do vídeo? Deixa um like pra gente. Curte e compartilhe. E que Deus abençoe a cada um dos inscritos, né? É, que a gente já ganhou. Já ganhou, graças a Deus. Que Deus abençoe e multiplique pra eles, né? Com certeza. E nós somos muito gratos a cada um dos inscritos. É uma força que... Ajuda demais. Que ajuda demais nós. Uma pessoa que já se inscreve e ajuda a gente. Com certeza. E é isso aí, gente. Muito obrigado, Álvaro. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.